André aqui, e desta vez para mais um vídeo de Dragon Ball Super. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2 mil likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Venha fazer parte da minha família e nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Uhul! Neste vídeo temos o cronograma completo para o capítulo 82 do mangá do Dragon Ball Super. Falarei do combate entre Broly e Gass, se o lendário Super Saiyajin pode vencer o guerreiro mais forte do universo, e uma ilustração inédita de Toyotaro. Bora lá! O capítulo 82 marca a continuação da série de mangás de Dragon Ball Super, e continuará o arco granola. E aqui estão as atualizações sobre as datas de lançamento do capítulo 82. Spoilers, vazamentos, scans brutos e maneiras de ler a série de mangá online gratuitamente. Os primeiros spoilers do capítulo 82 serão lançados por volta do dia 7 de março. Se trata de um primeiro esboço dos rascunhos produzidos por Toyotaro. Tradicionalmente compartilhado no encontro semanal do noticiário de Dragon Ball, o Eikley Dragon Ball News. Apresentado pelo editor-chefe da revista V-Jump, Vitori Utida. Entre os dias 12 e 14 de março, teremos a publicação dos rascunhos das primeiras páginas produzidas por Toyotaro. São entre 7 e 10 páginas, que tradicionalmente são publicadas mensalmente no site oficial de Dragon Ball, a fim de promover a nova edição da revista V-Jump. Só que os spoilers não param por aqui. Entre os dias 15 e 17, teremos as impressões de Ryokutia, imagens vazadas e resumo completo. A data de lançamento do capítulo 82 do mangá do Dragon Ball Super está atualmente definida para o dia 18 de março de 2022, de acordo com o site oficial. E no dia 19, na nova edição da revista V-Jump. Os últimos capítulos de mangá da série de Dragon Ball Super geralmente são lançados mensalmente no dia 20. E pode ser uma ou dois dias antes ou depois, dependendo dos feriados. Os capítulos de Dragon Ball Super Mangá podem ser lidos online e gratuitamente nos aplicativos e sites oficiais da Shonei Jump, a Mangá Plus. E você pode ler a versão em português no meu Facebook. O link para o meu Face está fixado no topo dos comentários. Eu peço que você confira e curta a minha página. A prévia do capítulo 82 diz Enfim, a luta entre Goku e Geass começa. O que Goku fará diante de uma diferença de poder tão absurda? De fato, Geass é o mais forte. E o próprio Goku já admitiu isso. Goku até poderia tentar um combate mano a mano e tirar vantagem do fato dele obter uma técnica mais apurada. Mas, creio que diante de um poder esmagador, isso não fará a menor diferença. Por mais que Goku seja mais técnico ou mais habilidoso, a força e o poder bruto estão ao lado de Geass. E isso pode esmagar qualquer um. Sozinho, o Saiyajin pode fazer pouca coisa. Se o instinto superior estivesse refinado, a história seria outra, mas este não é o caso. Ele terá que pensar em outra alternativa. No meu último vídeo, falei sobre a possibilidade do Goku ir até o planeta de Broly e pedir a ajuda do lendário Super Saiyajin. Mas e aí, será que Broly pode vencer Geass, que é o guerreiro mais forte do universo? Sabemos que Broly não possui um poder base pré-estabelecido. Sendo assim, ele poderia seguir evoluindo ao longo da luta. Isso significa que se Broly enfrentar Geass, o seu poder certamente vai aumentar. E sim, ele pode se equiparar ao seu inimigo. Seria algo parecido com o que vimos no filme do Dragon Ball Super, onde Broly enfrentou Goku e Vegeta nas suas diferentes transformações e evoluiu. Depois, ele chegou a enfrentar Godita. Se Broly continuar preservando esta característica, ele poderia chegar no poder do Geass. Por outro lado, podemos teorizar uma união de forças entre Goku e Broly. Geass é o mais forte do universo, mas o desgaste e o cansaço chega pra todos. A cada segundo que passa, ele se afasta do 100%. E creio que se Goku e Broly lutarem juntos, eles poderiam formar uma dupla bem forte. E assim, derrotar Geass. E aí, concorda comigo? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só que agora eu quero saber quais são os seus palpites. Então diz aqui embaixo nos comentários quais são as suas teorias para o capítulo 82 do mangá. Se este vídeo tiver um engajamento legal, em breve eu trago um vídeo com uma participação de vocês. Então não deixem de participar. É mesmo, é? Arte de Toyotaro para fevereiro de 2022 E aqui está a arte de Toyotaro de fevereiro de 2022 para o site oficial de Dragon Ball. A cada mês, o mangaká de Dragon Ball Super desenha um personagem de Dragon Ball para o projeto Toyotaro desenhou, que envolve desenhar personagens que não apareceram no mangá da série do Dragon Ball Super. E este mês, Toyotaro está desenhando o Android 15, um dos ciborgues do filme do Dragon Ball Z, lançado em 92, O Ataque dos Androides. Como sempre, a arte vem acompanhada de um pequeno texto que traduzimos para o português. Android 15. Para comemorar o anúncio do novo filme do Dragon Ball Super Super Hero, vou desenhar os ciborgues lançados nos filmes anteriores. Achei esse desenho top demais. É simples, mas os detalhes são bem impressionantes. O meu palpite é que mês que vem Toyotaro deve desenhar o Android 14. E depois o 13. E aqui um recado muito top. Para você que curte futebol e quer ficar por dentro das tabelas de jogos dos campeonatos nacionais e internacionais, eu peço que confira o meu canal de jogos e tabelas de futebol. Veja futebol com o Mandré. É só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Os vídeos são apresentados por mim. Se você curte o meu trabalho, vai lá e me dá essa moral monstro. Rumo aos 10 mil inscritos. Legal. Bem louco. E para você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de R$ 1,99 por mês. Isso dá mais ou menos R$ 0,07 por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. Então, turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Para eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E para ajudar o canal a ficar cada vez mais forte, compartilha com 10 amigos fanáticos por Dragon Ball Super. Tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho